Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do Jogo da Massinha aqui no canal, isso mesmo. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like, ou seja, o gostei. Eu também se inscrevo no canal, caso ainda não seja um inscrito. Gente, pra tá iniciando, eu quero fazer um desafio pra vocês. Vocês conseguem colocar o braço assim pra trás, como eu tô fazendo, olha. Porque eu consigo, lalalala. Deixa nos comentários se você consegue ou não, tudo bem? Uau! Então vamos iniciar aqui a nossa aventura. Gente, eu tô de joelho, eu não tô entendendo por quê. Ai meu Deus, eu tô sem perna. Ai, socorro, Jesusinho, Cristo. Cristo Deus. Minha perna tava grudada ali, mas beleza, né? Já desgrudou. Gente, eu já achei esse mapa bem complicado de baixar, né? Mas tudo bem, achei bem radical e cheio das coisas diferenciadas. Ai, ai. Mas beleza, que eu vou conseguir passar, que eu sou muito bom e muito inteligente também. Não é mesmo, é mesmo. Ai! Nossa, o checkpoint é um negócio de explosão. Olha só que legal. Tá, eu peguei o checkpoint ou não, gente? Porque eu não tô vendo. Ui, meu Deus do céu, Deus me livre. Se eu não pegar, eu vou ficar muito brabo, muito chateado. Porque eu não vou passar tudo de novo, não. Já é difícil passar, né? Imagina passar tudo de novo. Que coisa mais horrível de se pensar no dia a dia. Aí, foi. Ótimo, perfeito. Agora já estou mais seguro. Porque se eu morrer, eu não falto tudo. Não é mesmo? É mesmo, gente. Aqui é um tronco de árvore, meu Deus do céu. Mostra que tu é um gato, menino gato. Que você sabe escalar muito bem as coisas. Eu não tenho medo de nada, porque é um super-herói. Brincadeira, gente. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. Super-herói é um negócio assim. Ele tem mais medo do que vocês, né? Então, assim, é normal a gente sentir medo das coisas, né? Isso é algo que acontece no dia a dia, né? Da nossa vida, da nossa família. Ai, de novo, árvore. Já não estou gostando. Ou quem não sabe escalar aqui nesse mapa, pelo amor de Deus. Deve estar muito lascado. Porque tudo tem que escalar. Né? Escalar demais. Até demais mesmo. Ai, ai. Vamos lá. Força na peruca. Força na peruca. Ai. Meu Deus. Foi por um dedo. Se o meu dedinho não tivesse segurado ali, já era pra mim. Já era mesmo, tá entendendo? Ok. Toda elegância é necessária. Ah, esses matos aqui pra mim já não é uma coisa muito boa. Tá bom. Já não é muito bom. Já não é muito agradável do dia a dia. Então vamos pulando. Ai, gente. Meu Deus. Tô me escondendo aqui nesses moinhos aqui. Moinhos. Montinhos, né? Montinhos de coisa. Ah, não. Que tem que passar tudo de novo. Tá de sacanagem. Poxa. Ai, não, gente. Isso aqui pra mim é tortura, né? Não, né? Deve ter salgado a Santa Cheia. Não é possível. Queria deixar claro que esse checkpoint aqui tá com defeito porque eu fui em cima dele e basicamente não peguei o checkpoint. Então, assim, vou ter que ir na força e na coragem de Jesus e também com muita paciência, né? Porque, se não, vou ter que passar tudo de novo. E eu não estou afim, tá? Pra ser bem sincero. Ai, eu odeio, sinceramente, passar parkour com esses matos. Sério. E tem quase todos os mapas que eu vou. É raro um mapa que não tenha, sabe? Ai, eu já fico nervoso, gente. Ai, que coisa. Isso aqui tava meio que deslizando. Mas, enfim, consegui finalmente o meu checkpoint, né? Vamos lá, então. Passando. Uh, meu lindo. Escorregou, querido. Cuidado pra não escorregar, meu anjo. Meu amado de Deus, amadíssimo. Ai, diviníssimo Senhor. Pá! Uou, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, chegando. Oh, cheguei, chegando que foi uma beleza mesmo, né? Foi uma belezura. Ai, mas agora eu vou. Eu vou, eu vou passar, agora eu vou. Eu vou, eu vou passar, agora eu vou. Ai, eu vou devagar. Porque eu já tô ficando nervoso. A gente quer ir rápido e não adianta, né? Eu passo direto. Mas, gente, agora eu vou bem devagarzinho, tá? Eu, eu, eu vou bem devagarzinho. Porque é melhor passar devagar do que demorar dois anos rápido, não é? Sem pular, igual um macaquinho. Né, gente? Até porque também sou um gatinho, né? Um menino gato. Então eu gosto de ficar pulando. Ó, aqui tem uma coisa interessante. Que que é isso? Um, uns balanços gigantes de canoa. Adoro que ele não, que ele não se mexe, né? Aí pra pular tem que dar um pulo aqui de, de 50 metros de distância. Aí colabora. Ui, esse bloco invisível também colabora com a gente. Puxa e colabora. Ó, chegou um cara lá atrás, sabia. Sentiu uma coisa diferente. Vamos lá. Ai. Peraí, deixa eu escalar. Força. Força que tu consegue. Essas, essas escadas barra pontes estão muito estranhas. Estão estranhas. Mas mostra pra elas que você é mais estranho ainda e vai conseguir. Ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Adolim. Ótimo, agora eu vou ter que escalar. Gente, mas eu não vou escalar nem que é a vagaduça. Deus, que me livre, porque eu já me dá um nervoso de ficar escalando isso aqui. Ai, sério, eu odeio ficar escalando assim. Sério, 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 sério. Ai, pra mim não dá certo. Ô, querido, tem tanto lugar pra ti, tu vai ficar bem do meu lado. Te orienta, né, querido? Te orienta em nome do Jesus. É o que eu peço pro senhor. Orientação é tudo de bom. Ai, gente, sério. Vai pro outro lado, meu fofo. O fofíssimo da ternura. Gente, eu vou ter que imitar esses carinhas aqui. Porque eles fazem isso, tá? Eles vão escalando assim, desse jeito. Então eu vou ter que imitar eles. Já tô na última placa, pessoal. Olha só. Eu aprendi um jeito novo de escalar. Um jeito bem bom, olha. Que a gente vai escalando, escalando. Isso aqui é bom pra gente ir treinando, né? Porque daí depois, meu amor, a gente aprende com mais facilidade, né? Ó, não é difícil. É tranquilo de ir passando, ó. Tu só vai posicionando o teu corpo e faz a força. Vai fazendo uma força, uma força, uma força, ó. Tô chegando aqui já no finalzinho. Uma última plaquinha. Ai, meu Deus do céu. Não dá nem pra acreditar que eu já passei quase tudo isso, né? É só o Senhor na calça, segurando a minha mão e dizendo força, meu filho. Você é filho de Deus? É meu filho? É filho do Senhor? Então tu tem que ter coragem pra conseguir as coisas. Porque, olha, minha mão já tá doendo de tanto fazer isso. De subir, né? Ai, ai, que dor na minha mão. Quando eu chegar lá em cima, vocês têm que deixar muito like. Pelo amor de Deus. É tudo que eu peço, tá? Tudo que eu vou pedir pra vocês é pra deixar o like. É a única coisa que eu tô cobrando, gente. Cobrando like, ó. Pronto, cheguei. Meu Deus do céu. Ligado, pai amado. Deixa muito like, se inscreva no canal, porque eu demorei 20 anos. Agora isso tem que ir passando aqui. Hum, esse aqui é do bloco certo e do bloco errado. Hoje eu já não curto muito esse. Esse aqui é do bloco certo e do bloco errado. É meio chato. Ai, gente, olha. Eu tô meio sem paciência. Mas, temos um porém. Se vocês querem a continuação desse mapa, não é difícil. É uma coisa fácil. É só vocês deixarem muito like. E também se inscreverem no canal, caso ainda não serem... Não serem. É, também não serem, né? Ou não sejam inscritos. Tanto faço. Então, é isso que vocês têm que fazer, beleza? Deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Hashtag eu quero nos comentários. Que ainda tem a continuação do mapa. Ele é muito grande esse mapa. Mas muito grande. Então, tipo, é impossível passar tudo agora, né? Então, é isso. Um beijo. Um queijo. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.